Música 10 horas e 55 minutos, bom dia Marcia Lasmar Bom dia Você viu que hoje eu fiz questão de lidar primeiramente com o bom dia Eu sei que você está se sentindo um pouco carente, não é verdade? Porque eu não comi da bom dia Bom dia primeiro para você agora para você Para você de caso, bom dia mais especial Obrigado pela audiência Nós já estamos aqui ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade Uhul, ainda bem né Maral? Todos os dias a gente está aqui levando essa alegria Trazendo esse monte de informação para você que está aí do outro lado Preparando a manhã toda Pense num trabalho que dá, mas é um trabalho com gosto Um trabalho com muita dedicação e com muito carinho Para você que está aí do outro lado Pensou que você ia falar de repente assim do trabalho que dá para fazer esse penteado Mas dá também Maral Está sensacional, olha Está sensacional, dá um cross aí Eu admiro quem faz esse trabalho Cadê, vê aí? Eu admiro, acho que você poderia dar o crédito hoje, né? Esse é um penteado, vai Sandra Eu estou tentando ver Ela precisa ficar meio torta assim Sandra Eu retorno aqui, viu minha gente Ela está assistindo lá, né? Podia mandar um beijo para ela Sandra, minha filha Vai lá, vai lá, vai lá Vai ter aquele efeito sonoro, especial? Bateu aqui Qual é o beijo mesmo que eu vou mandar para ela aí? Pode ser avião? Beijo e escova? Beijo e escova, né? Não quero nem pensar no efeito que o Ricardo vai arrumar por ali Eu vou tentar mandar Obrigada, Sandra Ah, vem o avião de novo Por todos os dias ter essa paciência toda com esse monte de mulher aí no teu setor É o avião que explode, tá? Eu quero deixar isso bem claro É o avião passa É o beijo O que explode é o beijo Entendeu? É o beijo que explode Porque aqui não cai avião, não cai helicóptero, pelo amor de Deus, não cai nada, minha filha Não tem nenhuma sete aérea Aproveita que você já aqueceu o beijo, manda um beijo especial para a Jéssica que está acompanhando o programa lá na Morada do Sol em Iranduba A Jéssica está doente, mas não perde o programa agora Merece beijo, aviãozinho, peixinho, coração explode Menos o beijo de chaqueca, porque o beijo de chaqueca é exclusivo Esse aí já tira, né? Já tira de tempo Errou de dois, enfim, corta logo para cá, porque o negócio aqui dá de feio Obrigado a todos, Iranduba, pela audiência, Jéssica, melhoras para você, Márcia Lasmar Um grande beijo para a Jéssica, ver se melhora A edição de hoje do Agora Impresso traz, além dos destaques de polícia, traz muita coisa, né? Muita Hoje, quarta-feira, aliás, está bem recheado Bem recheado, edição de número 1144 Esse é o nosso Agora Impresso desta quarta-feira, que traz muitas informações Infelizmente, essa notícia aqui, essa manchete do nosso Agora Impresso Ex-membro da FDN é decapitado no compagem, uma violência, uma agressividade Que aconteceu em uma situação que já era anunciada, já era esperada E infelizmente, o nosso poder público não soube como defender essa pessoa que já estava presa Já estava cumprindo sua pena, já estava ali esperando ali o processo na justiça Estava preso, repito, e infelizmente ele foi colocado em uma situação de alto risco E foi violentamente morto A gente vai trazer esse destaque também hoje no nosso programa da comunidade E aí tem muita gente, né, Amaral, que reclama aí, que o ser humano Depois a gente comenta, né, essa história aí Que aí a gente vai, inclusive, vai conversar sobre isso Tem uma bastante delicada que diz respeito à segurança pública E principalmente, né, ao nosso sistema prisional Que hoje não reabilita ninguém A gente sempre comenta acerca disso Não reabilita ninguém e não é assim que a gente vai corrigir um Estado Vai corrigir uma nação e vai corrigir os problemas que nós enfrentamos Não é botando uma pessoa em risco Para que ela seja esfaqueada até a morte Estocada até a morte, que foi como ele morreu E aí, no final, ainda ser decapitado Não é assim Mas, enfim, a gente vai conversar isso ainda hoje no programa da comunidade Esse é o nosso Agora Impresso de hoje Que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Aliás, quarta-feira é dia especial do Agora Impresso, né É dia, Amaral, é dia especial do nosso Agora Impresso Tem a coluna do Marcelo Ramos aqui Que hoje já li aqui cedinho, já acompanhei Aí é na hora que a gente vai procurar a coluna Na primeira, na primeira, na primeira ona Né? Qual é a página? Na primeira ona Aqui é na primeira Maraco está certo É na primeira ona Presta atenção E aí é na primeira ona, Eduardo E aí a gente vai ali conversar com ele rapidinho Claro, Marcelo Asmar Ele está aqui com a gente Tudo bom, Marcelo? Ana, tudo bem, tudo bem Bom dia Bom dia, bom dia a você Marcelo está organizadinho aí? Está tudo certo Eu estava lendo hoje a tua coluna E o Marcelo hoje está falando justamente sobre isso Ele diz assim Quando a violência bate na sua porta A gente conseguiu puxar E coloca aí pra mim Por favor a coluna dele Olha aí Está aí tudo trabalhadinho aí A gente puxou lá do nosso Agora E ele faz uma... Ele conversa mesmo, né? Eu gosto do jeito que você escreve, viu, Marcelo? Porque o Marcelo conversa aqui direitinho com o seu leitor Ele diz lá que você tem que sair de casa Tem que ter esse cuidado em casa Tem que dar um beijinho na esposa, no marido Se não beijou, fez muito mal Porque devia ter beijado E o artigo diz isso, né? É, o artigo diz isso Eu estou referindo o que ele diz no artigo E faz essa conversa com o leitor Sobre esse momento de violência que a gente está vivendo Pessoas de bem Pessoas lá da rua Lá do São José 2 Que acabaram sendo violentamente baleadas Em quase uma ação que quase se tornou uma chacina Você faz referência a essa violência que a gente enfrenta no dia a dia, né, Marcelo? Exatamente O que me inspirou, Marcelo, escrever esse artigo Foi exatamente esse episódio lá no São José Você imagina A grande maioria dos manauaras é de gente que está nos assistindo agora Gente trabalhadora Que sai de manhã cedo Que pega o ônibus lotado Que passa o dia num trabalho muito duro E volta pra casa procurando a tranquilidade do seu lar E alguns não encontram essa tranquilidade Porque são recebidos com tiros, com violência, com drogas Mas eu procuro fazer uma outra reflexão Dizer que existe uma violência que não usa arma Que não dá tiro e que não trafica drogas Existe a violência do cidadão que chega em casa e a sua rua está intransitável A violência da mãe que sai de casa pra levar o filho na unidade de saúde e não tem médico A violência do pai que leva o filho pra escola e chega lá e falta merendo escolar Isso é uma violência muito mais dura Fruto da corrupção e do mau uso de dinheiro público Mas infelizmente se você abrir os jornais Um furto ou um roubo está na página policial A corrupção está na página de política Nós precisamos refletir sobre isso e entender Que na raiz da violência Simbolizada com tiro e com droga Está a violência do mau uso de dinheiro público Que tira a oportunidade de milhares de pessoas terem uma vida mais digna E a gente estava falando isso hoje inclusive lá no camarim junto com a Sandra A gente estava conversando lá sobre isso porque a gente estava fazendo essa referência aqui Que a gente antes de entrar no ar a gente passa por uma série de processos aqui A gente fala aqui com o pessoal da produção que está em reunião de pauta ainda até agora Fala com os nossos repórteres e discutindo exatamente isso Por que essa violência é tão diferente? Porque não tem sangue? Porque eles não sujam as mãos deles com sangue, né Marcelo? Mas sujam com o dinheiro que eles estão levando, né? Exatamente E essa violência, esse tipo de violência ao uso do dinheiro público O desperdício, o desvio, a riqueza fácil, a malandragem Essa é uma violência que também bate na porta do cidadão Infelizmente o cidadão só se assusta com o que aparece sangue Mas há uma violência camuflada que não sangra Mas que condena muitas pessoas à miséria Condena a falta de oportunidade às nossas crianças, à nossa juventude E eu acredito que se nós não enfrentarmos a violência do mau uso do dinheiro público Nós vamos continuar enxugando gelo, achando que prender e prender e prender resolve o problema Quanto mais o Estado prende, mais novos criminosos estão sendo criados Pela falta de oportunidade, pela falta de educação Pela quadra que está abandonada no bairro Pela praça que está sem manutenção Pela praça que está sem manutenção E que deixou de ser um espaço de convivência da família Para ser um espaço do tráfico Porque o poder público não é capaz de ocupá-la como espaço de convivência da família Uma das coisas que eu tenho insistido já há alguns anos, desde que eu era vereador É que nós precisamos devolver as praças das comunidades periféricas para as famílias E só quem pode fazer isso é o poder público E não se faz isso com polícia Se faz isso com cultura Se faz isso com entretenimento Com políticas públicas Se faz isso com esporte Se faz isso ocupando com atividades lúdicas e saudáveis Aquele espaço que deveria ser coletivo e que hoje está tomado pelo crime Isso é uma tristeza, né? Esse é o Marcelo Ramos Que toda quarta-feira tem a sua coluna na primeira página Lá no verso da primeira página Como a gente trouxe aí pra você E sempre falando sobre um assunto pontual Um assunto que está sendo discutido Que está em pauta na sociedade E essa semana ele falou sobre a quase chacina que aconteceu lá no São José 2, né Marcelo? Exatamente Muito obrigada, viu? Obrigado Toda quarta-feira vamos estar aqui comentando um artigo Agradeço a você, Amaral e a todos os telespectadores Leio agora Comente o artigo lá pelo 92-981-340020 Que é o meu WhatsApp Se você tiver uma sugestão de pauta também Nós vamos procurar interagir cada vez mais com as pessoas E esse é o teu telefone mesmo, né Marcelo? É o meu mesmo Eu só tenho esse há 15 anos Só tenho esse telefone há 15 anos, né? Então olha aí, mantém contato aí direto com o Marcelo Ramos Que ele está sempre discutindo E levantando essas coisas que muitas vezes são veladas E muitas vezes ninguém discute, né Marcelo? Exatamente Obrigada, viu? Obrigado Bom programa Amaral Obrigado Obrigado pela participação Esperamos você na próxima quarta-feira São 11 horas e 5 minutos Além de tudo isso, você sabe Nós temos um outro produto aqui do grupo Ramaneves de comunicação Que é o Classe em Tempo É só acessar classeemtempo.com.br Lá você consegue fazer o seu anúncio De graça, meu amigo Rapidinho Olha só como é que funciona A gente está aqui com essa animação na tela Trazendo para você Dá para vender imóveis, veículos, empregos Negócios de todos os tipos Classeemtempo.com.br Mais uma oportunidade Que você, claro, acessa por meio do nosso portal de notícias O www.emtempo.com.br Marcinha Amaral, hoje eu pedi para fazer o meu concorrido roupa nova Para falar lá da nossa rádio Que está lá no portal em tempo também www.portalemtempo.com.br Onde a gente vê as notícias e tal E o Ricardinho já me deu um corte Então eu queria te pedir, por favor Que você conversasse com ele amanhã Aí ficou com medinha Aí mudou o Ricardinho Ele ficou com medinha, Amaral Você gosta, né? Adoro Para ter acesso a essa seleção musical da Márcia Mas aliás, vou conversar com o Emi Fadu Vou dar uma sugestão para ele Emi, cria um programinha lá na rádio web Para a Márcia Lasmar apresentar A seleção de Márcia Lasmar Só as melhores dos anos 80, 70, 60 e 50 Dona, roupa nova Me fascina Adoro Roupa nova é comigo, Amaral Eu sou apaixonada Mas por quê? O que te lembra? Não sei, cara O que você resgata assim profundamente? Roupa nova fez parte dos momentos Dos meus momentos Ele me ajudou a sair dos momentos ruins da vida Por que não? Vem cá, vem cá Olha só Sente aqui a reunião de pauta da nossa redação De surpresa mesmo Pessoal curtindo roupa nova Pegamos o Jefferson, inclusive, de óculos O Juscelio está ali meio bem É O Juscelio, quando a câmera aponta para ele Ele fica assim meio E a Sara já pega logo o telefone Olha como isso É, a Sara não adianta A gente sabe que isso ali é só história É só história Ela nem está falando Olha aí É uma coisa, né? Vamos fazer o seguinte Você que está ligado com a gente Na capital e no interior Obrigado pela audiência Junto com a nossa grande equipe Que está aqui fora E que está lá dentro A gente me dá as boas-vindas E diz o seguinte O programa agora Vamos fazer com eles aqui, né? O Ana Jefferson A Sara E o Juscelio Todo mundo dizendo Que o programa já está no ar Em um, dois, três e... O Agora está no ar! O-O-F TP O-F TP O U-F TP O U-F TP